E aí galera, mais um vídeo no canal, voltando pras roda 15 galerinha, no Sandeiro Voltei pra aí, roda 15 novamente, roda a vieta aí O homem é bom, o homem é espetacular Brasil! É isso aí galerinha, voltando com o vídeo, mostrar pra vocês aí Voltei pra aí, roda 15 no Sandeiro aí, ficou show de bola Olha só, as rodinhas, trevo Show galera, botei 4 pneus novos Esse pneu aqui é o, aro 15, 1,95, 60 galera 1,95, 60, 15 Botei as rodas e botei 4 pneus zero galerinha Ficou show viu no Sandeiro Não esquece de tá deixando teu joinha aí pra fortalecer o canal galera Isso ajuda muito a gente, o Youtube, recomendar os vídeos da gente Eu já usei a roda 15 galera, minha saia roda aí ó, dá uma olhadinha aí Antes eu tinha essas 15 aí Depois passei pra aí 17 Que é essas aí que eu tô mostrando pra vocês E voltei pra aí roda 15 galerinha Botei aí roda 17, mas não gostei galera Fui só fazer uma experiência, todo mundo falava Mas o carro ficou muito duro galera Eu não rebaixei, também ficou muito alta as caixas de roda, entendeu Aí não gostei, o carro ficou muito duro Eu gosto de um confortozinho galerinha Essa daqui casou legal Nas primeiras 15 que eu botei eu usava o pneu 9555 Aí agora botei o perfil mais alto um pouco Que é o 9560 Gostou galera, gostei Você gostou aí também aí, deixa nos comentários aí Você gostou do vídeo galerinha Deixa teu joinha pra fortalecer Comenta aí qual foi as que você gostou mais Se foi as primeiras 15 Essa daqui Ou essas 17 galera, olha aí Ou essas agora galerinha que tá aí Deixa aí nos comentários aí Pra fortalecer o canal E até o próximo vídeo galerinha E até o próximo vídeo galerinha E até o próximo vídeo galerinha